E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um TG Ajuda. Hoje nós estamos aqui na Fazenda São José, tá o Lucão, o Gus, o Jairim, que sou, ó, brabo, e tem eu, José Alfredo, mano, pode deixar, velho, pode deixar, velho. Cheguei aqui, a galera já tá botando a gente pra trabalhar, o Lucão tá pedindo pra levar uma carreta lá na loja. Beleza, ele quer que eu fique lá na loja e buscar. Bom, deixa eu entender, eu tô tentando entender o que que tá rolando aqui no servidor, tá? Que eu entrei agora há pouquinho, e eu ainda não tô manjando muito de onde é que estão as coisas, eu tô meio perdido, tá? Mas enfim, velho, caraca, já me botaram no que é isso, é um rolo louco. Aí sim, bicho, vamos ver se o pessoal quer que leva carregada, vazia, como é que é, mano? Deixa eu ver, pra levar vazia? Para levar vazia mesmo? Vamos ver. Aí deu uma falhada, a gente vira o teu ali, mano. Nossa senhora, o português ali foi só o crime. Eu acho que é pra levar vazia, então a gente já vai indo, ó, aí, é pra levar vazia mesmo. Vamos subindo aqui. Esse mapa aqui, ele é super bonito, né, velho? Olha como é que tá as coisas aqui, velho. Cê tá doido, bicho, vamos lá. O Lucão aqui, galera, aparentemente é o brabo aqui, o cara que dá as ordens na bagaça, mano. Então, a gente segue o brabo. Que isso, os caras tão mexendo com madeira, mano, ó, cheguei numa hora boa, então, velho. Aí sim, mano. Caraca, os caras já me levaram pra pegar na madeira. Aí eu digo, hein, velho. E eu acho que eles tão ali, o Gusto tá ali em cima. Bom, eles tão tudo próximo aqui, tá suave, velho. Acho que tá bem boa da gente chegar ali. O pessoal, aparentemente, não está mexendo com silagem, o que é um bom milagre, né, mano? Caraca, velho, o pessoal aqui tava empolgado com a silagem ultimamente, né, velho? Então, a gente deixa a galera da silagem aí. E agora, acho que a galera chegou na madeira. Não sei se eles tão cortando árvore pra abrir campo. É, eles tão cortando árvore pra abrir campo, né? Caraca, mano. Eita, eita. Olha o lag, velho. Aí é o lags. É o lags, mano. Dá-lhe lagsada, mano. Olha o Lucão aqui. Nossa, Lucão, como é que você quer carregar isso aqui, irmão? Rapaz. Galera, eu acho que não tem rai-raia no servidor, não, velho. Lucão. Nossa, mano. Ô, falar pra você, Lucão, não tá rolando de pegar, não, velho. Não tá rolando de pegar, não. Eu acho que ficou meio pesado, cara. Meu amigo, galera, eu vou pegar isso aqui no braço, bicho. Rapaz, ainda tá ferrado. Aham. Vixe, doido. Aí deu ruim, ô, Lucão. Aí deu ruim, hein, viado? Meu irmão. Zé do Goiás aqui, truta. Como é que eu ia fazer isso aqui? Pera, vamos lá. Vamos resolver esse negócio aqui. Chama o Murilão do Mato de Serra, rapaziada. Bom, sem crise, eu acho que se a gente dividir aqui em dois, dá mais certo, tá? E segundo vocês também, quando nós fazemos isso aqui, tipo, mano, pegamos essas madeirinhas aqui, mano, velho, pequenininha de pituxo em pituxo aqui, aparentemente, na hora de vender vale mais, tá? Mas, pô, baita trampo que dá pra fazer isso aqui, hein, tio? Cê é louco, mano. É melhor a gente pegar umas madeironas grandonas logo e vender direto, velho. Cê é doido. Ô, Lucão, e aí, mano? Cê vai ficar me olhando trabalhar aqui, ô, safado? Pode trabalhar aí também, bicho. Ah lá, mano. Cara, eu cheguei aqui e me botou a hora de estar ali parado, mano. Ah, olha lá, ó. Enquanto você tá indo, eu tô voltando, mano. Pera aí, eu vou até digitar aqui pra ele, mano. Relaxa aqui, rapaziada. Enquanto você tá indo, eu tô voltando, maluco. Relaxa, Lucão. Pô, pai aqui, muitos, muitos anos de experiência pegando a madeira aqui no farmizão, fio. Olha lá, ó. Mano. Fio, já tô até carregando aqui, o cara ali veio da ordem, mano. Falou, louco, bicho. Aí não, hein? Aí não, hein, bicho? Segue o fluxo aí, cara. Bom, galera, deixa eu ajudar a galera a cortar pelo menos essa árvore aqui, velho. Que eu acho que o trampo aqui vai demorar um pouquinho, viu? E a gente já volta. Vamos ver o que vai tá rolando no servidor aqui. Se vai ter o Lucão ainda, mano. Vai ter o Marcão 2 aqui. Ou como é que vai dar e pauta a hora, bicho. Já deixa o like, se inscreve aí também. E, meu, se você tá aqui no servidor, fica aquele salve aí. Tamo junto, velho. Vamos dar ali. Aí, galera, o Lucão botou o Jairinho pra pegar na madeira também, bicho. Agora que a gente já carregou praticamente a árvore toda, né? Falta só uns galinha a mais aqui, outra ali, outra aqui. A gente já tá terminando. O Jairinho, acho que ele terminou o trampo que ele tava fazendo. Não sei do que que era. Mas, enfim, eu sei que ele já encerrou lá, tá? Nossa, mas aí tem um buraco do paisagismo aqui que não deu certo, hein, mano? Quer ver? Pera aí. Lucão, velho. Passa o paisagismo aqui depois, ó. Caramba, ficou mó calombo. Tem um baita calombo. Vamos ver, mano. Se o pessoal quiser ajuda no paisagismo, aí a gente faz a boa, velho. Tem um calombão aqui. Isso aqui vai dar ruim pra plantar e pra colher aqui, mano. Vai azedar. Aí depois vem passando, abrindo o campo. Pode passar o paisagismo ali que vai ficar zero bala, bicho. Eita pombo, tamanho do galho que o cara conseguiu pegar ali, velho. Caraca, moleque. Mas esse aí, o molequinho tomou bomba, hein, pai? Esse aí é louco, mano. Comeu aqui. Comeu aqui, é um tronquinho ali, outro aqui, mano. Perdido ali, outro perdido aqui. Olha lá, velho. Jesus amado. Será que o Lucão dá conta pra passar o pedagismo ali, velho? Sei não, hein, galera. Sei não, hein, mano. O Lucão ali arregou no trampo, velho. Que eu acho que a galera tava arrancando uma árvore. Ué? Ah, aqui é capim. Tá plantando capim aqui, cara. Uai. Mas tá vendo que tem roça aberta? Parece que tá, tipo, tá arado. Oxi. Mano, que doideira. Que doideira. Eu nunca vi isso aqui, não, cara. Olha lá. E eu, hein, mano. Ah, o Lucão passou o paisagismo aqui, rapaziada. Deu um tereco, deu um tereco aí. Deu uma melhorada aqui no bric. Aí sim, ó, o Lucão. Lucão ouvindo os funcionários, mano. E aí tá bala, velho. Deixa eu cortar esse aqui, que o meu boneco não tá dando conta de pegar, não, velho. Cara, e é engraçado que eu tava reparando. Parece que quando o pessoal abre o paisagismo aqui, alguma coisa, o servidor dá uma pesada, mano. Acontece isso mesmo, rapaziada. Vocês que tem mais costume de jogar no multiplayer, mano, acaba acontecendo isso aí, velho. Caramba, o Lucão abriu o paisagismo ali. Meu amigo, foi o Zezinho do Robeck aqui, pô. Tá louco. Aí, ó. Aí a gente já termina de carregar esse árvore aqui. Eu vou lá fazer a venda. Sabe lá, Deus, onde a gente vende aqui nesse mapa. Mas a gente, pelo menos, dá um rolê pra conhecer, mano. Aí, eu tô falando de você, mano. Cara, aquela hora o cara tava pegando um tronco desse tamanho. Eu não dou conta de pegar, não, cara. Caraca, mano. Aí eu digo, hein, velho. Você já pensou se o boneco aqui no FS, tipo, tivesse um estamina, essas paradas, a gente tivesse como ir upando, que legal que ia ser, mano. Força dele, sei lá. Ah, fica de cair pro pessoal da Giants aí, mano. Não é uma má ideia, não, cara. É algo interessante, velho. Ó, o Guzão também terminou. O Guzão também terminou. Todo mundo terminando o trampo. Que coisa linda, velho. Ó, cê é louco, filha. A galera toda trampando, ralando aqui. Aí gostei, hein, velho. Bora. Tem mais? Ixi, tem mais? Será? Eu acho que tem, hein, mano. Tô fazendo pergunta, né? Eu vi ali na frente, cara. Só pra dar uma disfarçada mesmo. Mas eu acho que tem mais sim, hein. Caramba. Ô, Lucão, velho. Que isso, bicho. Aí você mata nós, cara. Rapaz do céu, velho. Ô, vou falar pra vocês, galera. Dá pra carregar uns três trocos aqui. E a gente vai ter que ir lá vender, tá? Vou dar uma depilada nessa bicha aqui. Ih, não vai, não? Ih, rapaz. Ih, isso aqui bugou, hein. Sem crise, mano. Sem crise, velho. Mas, ó. Já dá pra gente ir lá vender daqui a pouquinho, tá? Vamos carregar esses que tem aqui. E a gente vaza na braquiara lá pro pão de venda. Ó lá. Esse aqui tinha um galhão, mano. Esse aqui eu acho que dá pra gente dar um dale nele. Tipo, nesse aqui também. Nesse aqui era pra dar, mano. Não sei o que eu tô conseguindo. É que eu acho que não tá chegando nele esse pá, né? Bem provável, mano. Esse cara aí que não desgalharia a árvore direito, eu vou falar pra vocês, hein. Olha lá. Calma aí. Esse aqui, ó. Esse pá que se eu cortar ele aqui, ele some. Deixa eu ver. Cadê a pontinha dele? Calma. Aqui. Vamos ver. Sumiu? Sumiu nada? Aí, sumiu, viu? Fácil, galera. A gente já dá um chá de sumir esse nele, velho. Bom, eu vou... Acho que eu vou descer pra fazer a venda desse troço aqui, hein. Deixa eu ver se eu não consigo cortar esse cara. Aí. E eu acho que tá nesse galho que tá pra baixo aqui, hein. Tá nada, né, velho? Não tem sorte pra esse não. Calma lá. Ah, esse aqui é? Pô, é o caramba, mano. Ah, galera, não vai dar não, velho. Esse aqui eu acho que não vai rolar não, cara. Tô picotando um monte de madeira aqui. Acho que nem um tronco é esse aqui, cara. É, tô sem sorte. Bom, sem crise, mano. Já vou lá vender. Já vou partir para a venda. Se não, acho que vai cair no meio do caminho, mano. Deixa eu ver onde é que é esse negócio aqui. Serraria. Ah, serraria aqui perto, mano. Deixa eu ver, ó. Acho que a gente pode vir pra cá, segue reta a estrada. Aliás, essa cruz dessa estrada aqui já era, mano. Falou, velho. Ou não, né? Eita. Aí, deu uma lagada ali. Nossa, o Gusto ficou no vácuo, mano. Foi tipo quando você ia cumprimentar o cara de tirar a mão, velho. Põe nesse pico, coitado do Gusto ali, mano. Foi mal, bicho. Tá tudo certo, velho. Desculpa aí, mas é nós, velho. Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir vender com esse troço, tá? Eu acho que se a gente chegar lá no ponto de venda e apertar R, já funciona, mano. Vamos fazer o teste aqui e descobrir, né? Esse aqui é o ponto de venda original do farmizão. Vamos ver o que que vai rolar aqui, né, velho. Que diacho que vai dar. Eu diria que isso aqui apadreceu, tá, rapaziada? Não sei vocês, mas eu diria que isso aqui tá podre, mano. Meio escuro e tal. É. Eu diria que tá podre, velho. Eu não experimentaria colher, nem comer, nem nada do tipo isso aí, não. Larga aí que é melhor, velho. Olha lá. Serraria. Mano, os caras estão bem posicionados, velho. Serraria tá aqui do ladinho. A lojinha tá perto. O ponto de venda eu acho que dentro também não deve estar longe, não. Tá safe, mano. Bão demais, filho. Olha lá. Vamos ver. 35 mil. Caraca, a fazenda tá falida, mano. Opa, mais seis contas. Ainda bem que tem um murilão aqui, mano. Se não tivesse gente aqui, vocês não tinham ganho 5 mil, não, velho. Poderia ter ganho até mais, né? Nunca se sabe. Vamos voltar lá pra cima e ver o que mais que nós temos pra fazer, velho. Eu quero descobrir o que a galera tá fazendo, mano. Eu não consegui olhar o servidor direito ainda, bicho. Eu queria ter acesso ao paisagismo dos servidores. Não é nem pra, tipo, mano, fazer construção. É somente pra conseguir download na área superior. Que aí a gente consegue ver, tipo, tudo que tá rolando, ó. O Lucão tá falando que tá plantando soja, velho. Ah, mano, o servidor é novo, cara. A fazenda é novinha. Nossa, eu nem tinha visto. Olha lá, ó. Acho que o Lucão comprou o campo 7 por agora, viu, rapaziada? Ele deve ter comprado aqui. A gente tá expandindo tudo, ó. Que aparentemente não tem outro campo, cara. Que da hora, mano. Que legal. Pô, velho. Aparentemente o cara começou do zero mesmo, na raiz aqui. Sei lá como é que foi, velho. Pô, que top, mano. Bora dar um bizu aqui. Vamos ver, tipo, que maquinário que esses caras têm. Bom, tem um Cazão 240. Ah, estão bem de máquina já. Começou agora em triaço. Não tá bem de maquinário. Tem uma 790. Tem duas 790 já. Tem um caminhão. Galera, a gente já jogou nesse servidor? Não jogou, cara? Rapaz, a gente já jogou nesse servidor sim, velho. Mano, a gente já jogou nesse servidor, cara. Esse aqui, acho que foi aquele servidor que a galera deu uma zaralhada no campo, não foi? Que um cara entrou, trollou, meteu doido, saiu passando na roça. Que eu enchi o saco do Lucão porque ele não tinha um caminhão e ele comprou. Cara, esse servidor mesmo. Mano, que legal que a gente voltou aqui. Tipo, o pessoal tá progredindo, mano. Que top, cara. Nem tinha reparado, velho. Que massa, bicho. E onde que esses caras tão plantando, velho? Nem sei, né? Só lá Deus sabe, mas é que esses caras tão plantando. Tão plantando aqui no campo, tipo... Acho que lá pra cima, ó. Deixa eu ver. Ah, não. Ah, eles fecharam aqui. E aqui tem soja? Aqui? Não, aqui não tem. Aqui o campo tá arado, velho. Por que o campo tava falando que tinha soja? Mas enfim, acho que a galera deve tá preparando aqui, expandindo o campo e plantando nessa área de cá, velho. Da hora, mano. Top demais, velho. Vai dar pra fazer uma graninha com essa reserva que eles tão cortando também. E vai dar bom aqui. Pelo jeito, o servidor tá indo pra frente. Da hora, pesada. Legal, mano. A gente acabar entrando sem querer no servidor que a gente já tinha entrado, velho. Acho que é a galera mais da noite, né? Tipo, que às vezes fica pra cá. O Gilzão até me chamou no Instagram lá, mano. Pô, Gilzão é gente fina, velho. Depois eu quero entrar na fase do Gilzão de volta lá, mano. Pra gente trabalhar um pouco com cana, velho. Nunca mais vi o servidor do Gilzão, ó. Se bem que eu também entro nos horários meio X aqui, né? Que a galera geralmente não costuma tão, né? Mas enfim, pesada. Seguinte, ó. Acho que a gente já vai encerrando esse TG Ajuda por aqui, velho. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele seu like aí, mano. TG Ajuda é bem divertido. Que a gente consegue, tipo, interagir bastante com a comunidade do EFS. Muitas vezes a gente acaba entrando no servidor da galera que acompanha o canal, cara. Isso é super legal, mano. Top demais, tipo, pra gente conseguir fazer essa interação. Então, tamo junto, mano. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É nóis. A gente se vê hoje às 6 horas da tarde. Fechou? Falou, galera. Valeu. Fui.